Com promoções durante o mês de julho, que tá chegando ao fim, agosto também tem promoção, viu gente? Então não perca tempo, vá hoje mesmo à loja e faça suas compras. Lá na Gisélia você encontra moda feminina, masculina e também tem modelos plus size. Gente, Gisélia, vocês já sabem, a gente veste aqui e fala. Qualidade, variedade e os menores preços no atacado, só a Gisélia tem. Acesse e curta a página da Gisélia Pronta a Entrega no Face, que é Gisélia Modas, e no Instagram, arroba Gisélia Pronta a Entrega, tudo junto, viu? Quer passar lá? Então se liga no endereço, que a Gisélia fica na rua Desembargador Solto Maior, número 200, é ali no centro, em frente ao Sesc. Não tem erro não, o telefone da Gisélia é o 3222-5459. Eu gostei, inclusive, das roupas, todas, mas escolhi uma pra hoje, não foi, Marcos? Vem pra cá, ó, sexta-feira, sextoujo, shortinho, tá bom? De blusinha bem alto astral, bem lá em cima, gostei demais da escolha de hoje, viu, ei? Pessoal da Gisélia, obrigada, viu, Eli, valeu pela escolha, mas a gente sabe, falou em look, falou em look.